Quem foi mais espertinho e acompanhou o canal semana passada se ligou que, do nada, um vídeo meu caiu. E o vídeo caiu exatamente por causa disso aqui. Quem não tá ligado o que que é? É um vídeo onde o cara pega e tortura baratas por, tipo, dois minutos seguidos. E tem vários tipos de tortura. Acho que falar eu posso, né? Coloca no forno cheio de fogo, explode. Coloca umas seringas pra furar a barata. Passa num moedor de barata. Vários, todos os tipos de jeitos de matar uma barata tem. E o YouTube deu flag como um conteúdo ofensivo. E depois eu parei pra pensar 5 segundos e tá certo, né, velho? Tipo, coitado do bicho. Eu sei que ela é uma barata, mas ela não teve escolha de nascer barata. E até no Reddit a galera tacou ali em cima desse vídeo um monte de denúncia. Falando, cara, tá fazendo conteúdo gráfico, coisa de spam, relação com o André. Que isso, eu nunca vi essa barata na minha vida. Eu juro pra você, não tem nenhuma relação comigo. Mas por que que isso quase estragou meu canal? Porque quem lembra, mais tempo ainda atrás, tipo, coisa de 6 meses, rolou o famigerado vídeo do pneu. Um vídeo onde pneus matavam, não é o jeito de falar, velho. Matavam pessoas. Não é o jeito de falar, é a realidade. Esse foi o vídeo. E na hora que eu gravei o vídeo, eu pensei, nossa, que engraçado. Pneus batendo em pessoas. Mas só depois eu fui pensar. Cara, mas tipo, o que aconteceu depois do vídeo? Depois que o pneu dá uma cacetada na cabeça da pessoa? Ela cai no chão? Tinha idosos e tal. E daí, obviamente, puta mal gosto do cacete. E é isso, mano. Esse é o problema de você estar sempre tentando pegar um conteúdo cada vez mais chamativo. Então eu fiquei com dois strikes no canal, mano. Só que por sorte, o strike do pneu tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair. Na mesma semana, se eu tivesse tomado, eu ia ficar, acho que, pelo menos uma semana sem poder postar vídeo. O canal ia tomar mó baque. Se já não tomou, né? Vamos ver o que acontece a partir daí. Mas, é, eu tenho que tomar mais cuidado. E vocês também têm que tomar cuidado com o que vocês mandam no Reddit aqui, tá? Vocês estão tentando estragar o meu canal. E o cara tem uma pergunta interessante. Barata sente dor? Eu acho que sim. Ela tem terminação nervosa. Ela sente dor. Agora, se ela computa dor e ela fica triste de sentir dor, daí é toda uma outra questão filosófica. A questão é que ela é um animal. Talvez ela tenha sentimentos. Talvez não, mas não é legal ficar, se você não tem certeza, ficar matando eles, né? Então, pare de comer carne. E as plantas também, talvez, tenham sentimentos. Então, pare de comer plantas e morra. Essa é a real. O cara falou, acho que quase todos os animais sentem dor, né? Esponja do mar, eu acho que não, velho. Se tiver um vídeo torturando esponja do mar, eu acho que pode mostrar. Tá bom, o filme Zootopia 2 rolou aqui uma parada interessante, no mínimo. Uma raposa se casou com uma coelha, pra não falar outra palavra. E nasceu um híbrido coelho-raposa e um outro híbrido raposo-coelho. E daí os fãs tão tipo, nossa, que fofinho, que animal bonito. E o biólogo, que porra é essa, mano? Como é que aconteceu isso? Teoricamente, esses animais são tão distantes, evolutivamente, que palavra é essa, velho? Que não teria como eles gerarem descendentes. E se gerassem, seria uma aberração e ela não teria como gerar descendentes dela, né? Tipo, o cavalo que tem a cria cu jegue nasce uma mula. Não necessariamente nessa ordem. E daí a mula é estéreo, tem essa parada, né? Mas aqui, mano, é tão distinto os bichos que seria impossível. Isso aqui foi algum experimento científico maluco que fizeram. E deu mais certo do que eu esperava. Pra quem não percebeu, a gente tá na página do Reddit André Young. Agora essa comunidade tem um recap... Eu ouso clicar aqui no recap? Eu vou clicar, vamos ver. Eu não sei porque que tem uma banana, Reddit Recap André Young. Tiveram 135 mil visitas esse ano. Eu acho que 100 mil foi só eu entrando toda semana pra ver os posts, né? E abrindo um trilhão de abas aqui. 400 mil votos dados. Os posts mais votados teve esse bicho alien aranha. Outra aranha. E um... Agora um texto. Tá. Mas as aranhas tão ganhando. Se você quer fazer sucesso aqui nesse Reddit, posta aranha. E os países que mais participaram desse Reddit? Brasil. Abraço pros brasileiros. Estados Unidos. Um abraço para os Estados Unidos. E Russia. Um abraço para os Russia's my friend. Porque do nada... Como assim? Como é que tem russo nesse Reddit? Ah, mano. Os caras tão fazendo coisa errada, né? Tão usando pra fazer scam na galera. Estados Unidos eu até entendo. Brasileirada que mora na Flórida e tal. Agora na Rússia. Quem que tá vendo na Rússia? Skavurska pra você aí. Hum, me flagraram na faculdade do cara ali. Quando eu tava de boinha sentado num canto. Possivelmente bolando um baseado. O que parece que esse rapaz tá fazendo. Ou mexendo no celular. Ou eu tô sendo inocente demais. Achar que esse cara pode tá mexendo no celular vestido assim. Ah, ele tá rolando... Tá bolando baseado, né? Na Ufiscar, o cara... Pior que eu já estudei na Ufiscar. Mas quando eu estudei na Ufiscar eu não tinha cabelo comprido. E nem tinha aquela regata preta da foto. Que nem era a minha, mano. A regata preta da foto do Twitter. Mas eu não lembro que lugar era esse da Ufiscar. Eu estudei um mês só na Ufiscar, mano. Era muito longe as coisas, porra. De um ponto da faculdade chegava o ônibus. Até onde eu ia ter aula. Era, tipo, quase meia hora andando. Mas eu não me incomodava. Eu andava na boa e tinha ônibus dentro da faculdade. Só tinha preguiça demais de pegar o ônibus lá dentro. Não queria gastar. Então eu só ia andando. Ou era de graça. Sei lá, eu gostava de andar. Que animal era esse? Vamos ver que interessante. Ai, não, mano. Você viu o que aconteceu? Repara aqui. Repara onde as fezes do elefante vai cair. Mano, será que esse bicho... Ah, eu acho que sim. Eu acho que não tem como ele não morrer, né? Com umas fezes desse tamanho caindo aqui em cima. Eu vou tomar strike por causa desse vídeo? Não. Pô, é a natureza acontecendo. Tipo, foi muito azar, mano. Mas quantas vezes isso deve ter acontecido no universo? Essa foi a que pegaram em câmera. Mas já deve ter acontecido pelo menos 100 vezes. Na história inteira da evolução de um bicho matar o outro cagando em cima dele. Mais que 100 vezes, vai. Deixa aí nos comentários quantas vezes você acha que aconteceu isso já. Só Deus sabe, literalmente. Ah, flagraram um dia que eu tava passeando na savana africana. E o leopardo subiu na árvore com medo de mim. Eu tava assim, cadê esse filha da pinta que eu vou pegar ele. Ele, caralho, mano. Espero que o André não consiga subir em árvore. Ferrou. E eu lá embaixo da árvore vou cortar essa porra. Terra, sai daí! Eu tava tipo bambam. E é isso. Ele ficou lá, acabou dormindo na árvore porque eu passei o dia inteiro procurando ele. Hum, uma parada interessante. Se procurar Andresitos no Google aqui, aparece que eu, na verdade, sou uma canção feita por Telmo de Lima Freitas. E eu nem sabia disso. Agora, tudo faz mais sentido na minha vida, né? Álbum Rastreador de 1996. Ah, Andresito. Vamos ver aqui. Tem a letra Telmo de Lima Freitas. Vamos ouvir aqui, Andresito. Ó, o violãozão já começou. Pô, é bem feito, hein? Aqui, agora lá vai. Andresito Pequenino? Andresito Pequenino. Porra, quem que fez essa música? Que porra de língua é essa que ele tá falando também, mano? Português gauchado? Tá falando o quê? Que eu me afoguei? Que que é isso, velho? Não, meu Andresito faz proeza. Dá cavalo num dragão. Não, mas eu vivo na sombra do avô. Tenteando um remo de voga que ele mesmo fraquejou. Eu morri, eu fiz um cavalo de dragão, saiu voando, caiu no rio Uruguai e me afoguei. Esse é o tema da música. Foi nesse rio aqui, se bobear, o rio Frutigeraero. Pfff, entrando aqui embaixo, ele revela todo um tema. É aqui que foi criado, né? O tema Frutigeraero foi baseado nisso, nesse rio aqui. Parece bonito isso, né? Bonito que tem umas paisagens assim, né, embaixo d'água. Interessante. Ah, ainda bem que eu deixei isso aqui pra me lembrar. Só pra avisar quem ainda não tá ligado, eu tô com esse curso de desenvolvimento de jogos aqui. Lancei ele faz pouquíssimo tempo. Se você quiser saber mais, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai cair nesse site, daí você assiste esse vidinho que eu deixei aqui sobre ele. Mas ó, tá um fino o curso, tá? Tá bem da hora. O pessoal que tá fazendo tá curtindo. E, detalhe, tá R$99,90. Não vai ficar assim por muito tempo. Eu vou subir pra R$149,90 porque eu sou um salafrário. Mas daqui a uma semana quando sair esse vídeo. Então corre pra garantir no precinho, camarada. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu ainda não terminei o conteúdo de 3D. Quando eu terminar, daí o curso vai tá, ó. Não vou dizer que vai tá completo, completo. Vou sempre estar adicionando mais coisa. Mas vai tá no nível bom pra valer 150 pila. Voltando pro Reddit, você pode sentir o cheiro do medo nesse vídeo. O que vai acontecer? O cara entrou no banheiro. Até agora, nada. Calma aí. Onde vai essa porta? É um armário? Eita, ferro. Não é um armário. Por que essa porta não seria um armário? Por que essa porta existe? É um hotel isso, mano? Simplesmente é feito pra você. Quando você caga muito fingido, você se joga lá embaixo? Essa é a ideia? Você quer sair muito rápido do banheiro. Ou foi um modo deles colocarem uma janela no banheiro, mas sem... Ah, já sei o que aconteceu. Mas, não. Já sei mais ou menos. Aqui é uma coluna. Deve ser. E daí eles só tem esse espaço pra colocar uma janela. Só que tem gente que caga muito fedida. Então se fosse colocar uma janela reduzida, ia ficar muito cheiro no banheiro. Você precisa de uma janela maior. Será que essa... Mano, para. Tu vai cair daí. Eu sei lá. Será que só o banheiro desse cara que tem isso? Muito estranho, né? Ah, mais um. Quando você finalmente encontra um aluguel por 200 mensal. Vamos ver a casinha do nosso amigo. Chegou em casa. Beleza. Ô, bom dia, família. Não tem nada na casa dele. É direto da garagem e você entra na casa, né? Tipo um container. Daí bate a porta. Vai entrando, vai entrando. Tem uma porta. Tem mais que um cômodo na casa, hein? Vai abrir aqui. Ah, tá. Ele mora meio que no back rooms mesmo. Que porra de casa é essa? Mano, mas tá muito bom o espaço pra 200 reais por mês? Ah, não. Ele entrou no prédio dele. Mano, é que... Corredor do inferno nesse prédio que ele mora. Deixa eu ver de novo. Tá, ele vem aqui. Ele vai entrar no bloco que fica a casa dele. Ele entra, entra, entra. Sobe as escadas de madeira. Chegou na porta que deve ser a porta do quarto do cara já. Não, é mais um... Não, é o quarto dele? Não, é mais um corredor. Cara, que porra é essa? Você mora no back rooms mesmo? Tem uma escada, obviamente, né? É 10 minutos só pra ele sair da entrada do prédio e chegar na casa dele. Daí, beleza. Mais um pouco de labirinto. Ele mora num bunker russo dos anos 50, né? E aqui... Ah, tem ar-condicionado. Tem tudo no quarto dele. Tem a TV dele. Da hora demais esse quarto. Tá aconchegante, né? Não tem uma pia, não tem nada. Tem uma tela. Pelo menos ele pode ver TV na cama dele. Nossa senhora. Achei esse crânio do lado de um container onde eu trabalho. Alguém saberia dizer de qual espécie que animal é? Eu acho que é do Cid da Era do Gelo, não é não? Ou daqui... Ah, é o Esquilo da Era do Gelo, se eu não me engano. Tem dente carnívoro. Ah, é cachorro. Só pode ser um crânio de cachorro. Eu não vou nem ver os comentários. Vou procurar. É isso, mano. Confirmado 100% aí. Chupa cabra. Não sei, espero ter ajudado. Boa, galera. Vocês ajudam muito. Cachorro. Agora, qual cachorro? Tem que saber... É um cachorro... Ah, eu diria que é um vira-lata. Pelo tamanho da mão do cara, a cabeça do cachorro devia ser um treco assim. Um pouco maior... Um pouco menor que a mão dele. Eu acho que a cabeça de um vira-lata seria desse tamanho. É, o cara falou a real. Deve ser de cachorro, mas é melhor levar no veterinário porque ele não deve estar passando muito bem, assim, nessa situação, né? E eu não sei se isso aqui é fake ou é real. Existe uma condição rara chamada ginandromofismo que faz o animal ser macho de um lado e fêmea do outro. Conheço muita gente assim, meu. Piadas 2008, né? Mas irado esse besouro. Cara, ele tem uma mandibulona gigante de um lado e uma mandibulinha do outro. É quase uma heterofobia, né, que eles têm. E a borboleta, metade uma coisa, metade... Será que existe? O pavão também dá pra ter isso? Porra, que doido. O pavão é branco? Não, esse pavão, ele não tem isso. Ele só é albino de um lado e não albino do outro. E troca o lado, né? Pelo jeito... Ah, isso aqui é fake pra caralho, mano. Qual é a chance? Ginandromorfismo. Tá, pelo jeito até existe. Vamos ver alguns exemplos aqui. É mais em borboleta, né? Em crustáceos tava ali. Aquela lagosta é real. Se for real, eu vou chorar, mano. Legal essa borboleta aqui. Ginandromorfismo. Cruz... In crustaceans. Vamos ver aqui. Ah, é real. Essa... Não, velho. Eu não acredito que é real essas lagostas. Eu comeria uma lagosta dessa, tá? Só pra falar, velho. Lagosta é bom demais. Cara, mas que doideira isso, hein? Ela vem meio a meio certinho. Cara, que da hora. Besouro cromado que o cara encontrou. Parece bem fake. Parece gerado por inteligência artificial. Mas eu acho que não é porque gerou o dedo dele perfeitamente, né? Parece um mouse esse bicho. É real, parece mesmo. Cristina Limbata é o nome dela. Cristina Lombardi. Porra, existe mesmo. Que da hora. Bicho lindíssimo. Parabéns, Deus, por ter criado uma criação dessa. Irado. Tava sem nada pra fazer e resolvi criar a aberração André mais Iberê. Pior que, vendo assim, eu até pareço o rosto do Iberê. Tipo, tu bate o olho e fala, mano, esse Iberê, ele tá um pouco estranho. Mas, se eu encontrasse esse maluco na rua, eu ia falar, Oi, Iberê, deixa eu tirar uma foto contigo. Nossa, você é um pouco diferente do que eu achava. Eu não ia saber que foi um experimento genético e colocaram minha cara nele, né? Dá pra passar por Iberê. E pra finalizar, a galera ficou ensandecida que eu falei que ganharia do curirinho. E é brincadeira, gente. Porra, os caras falam que... Não, porque o curirinho, ele consegue cortar a lua no meio. Ele consegue cavar um poço artesiano com uma mão só, se ele quiser. Tá ligado? Caralho. É óbvio que eu não ganharia do curirinho, ele é um bicho do desenho que todo mundo tem o poder de luta 3 bilhões. E os caras falaram que... Ah, mano, o curirinho tem o poder de luta. Quando ele morreu pro Freeza, ele tinha o poder de luta 12 mil. E o Yamcha, que é tipo um cara normal, tinha o poder de luta 17. Então eu nunca chegaria perto do curirinho. Mas eu mataria o curirinho de qualquer... Mano, é uma criança careca. Nem vem, velho. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau.